Eu tô desconfiando de traição do meu marido O que eu faço? Vou atrás, deixo pra lá Sabe o que você faz, minha filha? Você arruma, vai passear com as suas amigas Vai caçar o macho pra você Deixa este boi pra lá, a bike na cabeça dele Rapaz, eu tô arretada Porque quero dar o tabaco O cara me bloqueia, acho que ele é frango Não, acho que você tá se humilhando pra quem não lhe quer Crie vergonha na sua cara, mulher Dá o xini pra outro Só o que não falta é macho Deixa de tá procurando quem não te quer, porra Nega, meu marido me traiu uma menina que eu mais odiava Volto! Eles trabalham junto, volte, porra Se é chifre que você quer levar, volte, viu? Vai ver nesse momento, tá comendo ela lá Pelos corredores nas grades e por aí Volte, minha filha, pra levar chifre Meu ex voltou com a ex Que colocou guaia O que eu faço com dois S? Esse menino que desgraça, viu moça? Moça, esqueça esse homem Esqueça a ir dele Vai estudar no nome de Jesus Viu? Porque esse homem não tem futuro Não, mas tudo tem Quando tu vai postar foto Só tampando os bicos dos peitos E com calcinha transparente Esse aqui no mínimo A mulher tá em casa, a trouxa Lavando roupa Enquanto ele tá aqui Querendo ver o bico dos meus peitos Quando você começar a dar o seu cu Viu? O marido da minha amiga Quer me comer O que eu faço? Deixo com... Acho que é fome Ou alimento Alimente Porque isso aqui é uma amizade Linda e maravilhosa Viu? Que quando sua amiga sai O marido dela vem Taca madeira em você Alimente este homem, viu? Meu primo Pegou minha prima Daí fui lá E peguei a mãe dele Que automaticamente Deve ser sua tia, né moço? Menino Que família legal Como é que eu faço Pra participar aí Da família de vocês Achei muito interessante Tô interessadíssimo Em participar da família Nunca eu fiquei com mulher Mas você Me passou essa vontade Será que isso tá certo? Ô bicho Tá certíssimo Porque eu causo isso Nas pessoas, né? Eu causava isso Eu não amo Agora eu tô causando isso Nas mulheres Eu tô ficando Uma canga evoluída Errado, Lari Ficar com uma pessoa Mais velha E ela está te dando tudo É não, minha filha Arrume pra mim também Pelo amor de Deus Eu tô afim De uma pessoa Mais velha Pra me dar tudo Mas é só isso aqui Que eu quero Isso aqui mole Eu não quero não Novinha Fazer mó tempão Que eu tô aqui De olho em tu Com as amiguinhas Mexendo o bumbum Tô ficando tarado E doido pra saber Será que é hoje Que eu fico com você? Novinha Fazer mó tempão Que eu tô aqui De olho em tu Com as amiguinhas Mexendo o bumbum Tô ficando tarado E doido pra saber Dani Será que é hoje Que vai, hein? Me diz A Dani senta pro carim Só não pode se apaixonar Você já tá no macete Só não pode se apaixonar A Dani senta pro carim Só não pode se apaixonar Você já tá no macete Só não pode se apaixonar Sem parar mesmo Chega o avião De James e Vicidane Que mistura louca